Uma coisa que também nos faz confusão, porque vamos lá ver, o dia tem 24 horas. E eu sei que a Cláudia, quando fez a sua investigação, encontrou milhares de vídeos das muitas participações em que o nosso Presidente da República teve em milhões de situações diferentes. Como é que é possível aquele ritmo? O ano inteiro! É verdade. Como é que é possível? Eu não sei como é que é possível. Eu não sei como é que é possível ter esse ritmo de agenda, louco, e ainda ter coisas fora da agenda. Porque coisas que contam neste livro, ele continuar a ter disponibilidade para fazer voluntariado, mesmo que esporádico, em cuidados paliativos. Como é que um Presidente da República, com a agenda carregada que tem, e com o estatuto também que tem, faz questão de continuar? Ainda continuar a ir a visitar pessoas que estão gravemente doentes? Como é que ele consegue? Ele consegue encaixar as coisas nos espaços vazios, como é que são vazios? Como é que ele visita sem abrigo? Como é que ele faz? Aproveita, vai a caminho de um ato oficial, a comitiva passa perto de um sítio, e ele vê que tem ali 5, 10 minutos, e passa por um sítio onde está uma pessoa que ele viu na rua. E vai falar com ela, sem câmaras atrás. E vai e fala com essa pessoa. Ou a caminho de Gouveia, por exemplo, foi lá depois dos incêndios, ia visitar, fazer corte de árvores por causa dos incêndios, e a caminho recebeu um telefonema, isso está contado no livro, recebeu um telefonema a dizer que nos hospitais da Universidade de Coimbra, uma bombeira, não sei se era um bombeira ou uma bombeira, creio que uma bombeira, o estado de saúde dela se tinha agravado muito. Era uma bombeira. E ele fez um desvio. E passou lá. E passou lá. Portanto, ele consegue encontrar estes momentos para... Nós tivemos uma situação aqui, enfim, ele foi convidado aqui no programa várias vezes, ainda antes de ser Presidente da República, mas já enquanto Presidente da República, uma das vezes em que ele ia no carro numa deslocação, enfim, para um ato oficial qualquer, e estava a fazer zapping nos canais, e viu uma convidada minha, que era uma convidada que tinha uma ligação muito próxima com ele, e ele não foi mesmo e desligou aqui para o programa. Lembro-me perfeitamente disto, que eu nem queria acreditar. Eu não queria acreditar, mas como é que é possível? E ele, poxa, enfim, achou que sim, que devia ligar. Quem diz isso, diz outras situações. Já como Presidente da República, as pessoas sabem que eu tenho uma ligação muito próxima com ele, no momento em que eu me separei, e que ele soube que eu me tinha separado, ele teve o cuidado de me ligar mais do que uma vez a perguntar se eu estava bem, e se eu precisava de alguma coisa. E são coisas que eu não me esqueço, porque ele já era Presidente da República, para mim ele não me ia ligar nunca. Era a última pessoa a lembrar-se, mas... Mas ele é muito atento a estes pormenores. que não são pormenores. Não são pormenores. Porque ligar num momento desses não é um pormenor. Não, não. É um momento em que a pessoa precisa também de... Precisa de algum conforto. Sim, sim. E alguém como ele perguntar, precisa de alguma coisa, está bem? Eu estou. Fez-me muita diferença, confesso. Positiva.